J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. O sequestro relâmpago é jogada de carro no ABC e suspeito é morto durante o tiroteio com a PM. A Ford vai demitir cerca de 750 trabalhadores até o fim do mês em sua fábrica de São Bernardo do Campo. Petrobras anuncia em seu site que irá reduzir o preço da gasolina. Começa amanhã o 19º Festival de Inverno de Paraná-Piacaba. Polícia Militar prende suspeito de participar de roubo à residência em São Bernardo. Confira também as principais informações do trânsito em toda a região. Sexta-feira, 19 de julho de 2019, Inverno Brasileiro. Assista agora a primeira edição do J Mais ABC. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira edição do J Mais ABC de hoje. Aqui no ABC, agora os relógios marcam 12 horas e 31 minutos e estamos ao vivo e também finalizando mais uma semana. E começamos com uma notícia nada agradável. Olha só, uma vítima de sequestro relâmpago é jogada de carro aqui na região do ABC. E o suspeito é morto durante tiroteio com a Polícia Militar. Confira todos os detalhes. Agora, uma reportagem inicial do Vinícius Pazzini com imagens do grande André Lennon. Solta aqui pra gente. Uma vítima de sequestro relâmpago foi jogada pra fora do carro durante uma perseguição policial, que terminou com o suspeito morto durante o tiroteio com a Polícia Militar em São Bernardo do Campo. Era por volta das nove e meia da noite. O homem estava parado na estrada Ejiquiute, quando foi abordado por dois criminosos. Um dos criminosos assumiu o volante e outro o seitou no banco de trás com a vítima. Testemunhas acionaram a polícia que localizou o carro. Quando os criminosos perceberam que estavam sendo seguidos, fugiram e jogaram o motorista para fora do carro. A vítima bateu a cabeça e foi levada para o Hospital Santa Helena em São Bernardo do Campo. A polícia continuou a perseguição, que terminou em um condomínio. Um dos criminosos desceu do carro e foi preso. O segundo suspeito fugiu e atirou nos policiais durante a fuga. Os policiais revidaram. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ó, que absurdo. Mas o importante é que a polícia prendeu um e o outro morreu. O bandido bom é bandido morto mesmo. Sobre a vítima, ainda não há informações de como está o seu estado de saúde. Mas torcemos para que ele esteja bem. Na madrugada desta quinta-feira, dia 18 de julho, a Polícia Militar recebeu um chamado com informações de que um paciente cuja identidade não foi revelada de um hospital em São Bernardo do Campo teria participado de roubo a uma residência na mesma cidade. De acordo com a ligação recebida pelos policiais, o roubo aconteceu nesta segunda-feira, dia 15 de julho, na Alameda das Oliveiras, localizada no bairro Vila Jerusalém. O criminoso acabou confessando o envolvimento no assalto, além de informar para a polícia a identidade de um segundo participante e o local onde eles esconderam a arma utilizada no crime. A equipe localizou o armamento, sendo ele um revólver calibre 32, que foi posteriormente encaminhado ao terceiro distrito policial. O criminoso foi autuado em flagrante e, no momento, encontra-se internado sob escolta policial. Parabéns, então, a toda a equipe da polícia. Ainda falando sobre a região, a Ford ainda vive um novelo em São Bernardo do Campo. Porque esse assunto está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Preocupado. Mas, ao que tudo indica, parece que está chegando ao fim todo esse dilema. Confira, então, agora na reportagem aqui do Matias Gaudi. A Ford vai demitir cerca de 750 trabalhadores até o fim do mês em sua fábrica de São Bernardo do Campo. Em fevereiro passado, a montadora anunciou o fechamento da unidade paulista e sua saída do mercado de caminhões da América do Sul. O sindicato também afirma que a produção de caminhões no local deve seguir até outubro. Cerca de 3 mil pessoas de diversos setores trabalham na fábrica. A Ford foi questionada sobre as declarações da entidade e disse que não vai se pronunciar sobre o tema. Após o anúncio do fechamento da fábrica, a Caoa confirmou conversas com a Ford para comprar a unidade. Mas nada ainda foi concretizado. Bom, de qualquer forma, vamos torcer para que as autoridades, os empresários se acertem e, claro, resolvam essa situação. Porque é muita gente desempregada e, obviamente, só vai piorar a situação que já não é fácil. Então, estamos todos torcendo para que tudo dê certo. Muito bem, agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, você confere os seguintes assuntos em destaque. Petrobras anuncia em seu site que irá reduzir o preço da gasolina. Confira também as principais informações do trânsito em toda a região. Nós voltaremos em instantes com muito mais notícias para você. Então, não sai daí porque a gente volta já já. Doze horas e trinta e sete minutos, voltamos ao vivo com a segunda parte do J Mais ABC, primeira edição desta sexta-feira. E agora, chegou a hora de destacar todos os fatos e notícias que movimentaram a região do Grande ABC nesta sexta-feira. Vamos, então, ao nosso gírio de notícias. Confira agora as principais manchetes de hoje. Por meio do projeto No Meio da Vila, o Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André fez diversas revitalizações de espaços degradados, principalmente onde há descarte regular de resíduos. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ribeirão Pires promoverá, neste sábado, o dia D de vacinação contra o sarampo. Moradores com idade entre 15 e 29 anos poderão ser imunizados nas unidades que estarão abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. A ACPTM admitiu problemas de adaptação dos trens da Série 7000, que há uma semana circulam do ABC a capital e informa que fará mudanças nas plataformas. As 16 composições da Série 7000 serviram durante quase uma década na linha 9 e foram transferidas para o trajeto da linha 10. E para encerrar, nesta quinta-feira, o comandante da Polícia Militar no ABC, o Coronel Renato Nery Machado, recebeu representantes do consórcio intermunicipal e apresentou as ações que tem desenvolvido na região para o controle da criminalidade. O plano é implantar um centro de controle operacional da segurança pública. Muito bem, esse foi então o nosso giro de notícias desta sexta-feira. Mas olha, você pode acompanhar muito mais informações no Facebook da TV mais ABC, que é fácil e simples. TV mais ABC. Agora, tem também um site parceiro nosso aqui com todas as informações. Ele está aqui, na tela para você. Eu estou falando do n7.abc.br, na tela aqui para você. Nesse portal, você encontra todas as notícias interessantes. Futebol, política, economia, saúde, tem agenda cultural, tem tudo o que você precisa saber. Notícias das sete cidades. Se te interessa, você acessa n7.abc.br. Está aqui, na tela para você. Aqui, você encontra a notícia que quer saber e, principalmente, a notícia que você precisa saber. Então, acesse e confira n7.abc.br, certo? Olha só, nós voltamos com o J Mais Primeira Edição daqui a pouquinho, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. Já, já, a gente volta com muito mais informação para você. É rapidinho. Doze horas e quarenta e dois minutos e voltamos com o J Mais ABC Primeira Edição de hoje ao vivo. E olha só, a Petrobras anunciou em seu site que irá reduzir o preço da gasolina. Finalmente, confira agora todos os detalhes na reportagem de Matias Gaudi e nas imagens de André Lennon. Em oito de julho, a Petrobras reduziu em 4,4% o preço da gasolina e em 3,8% o preço do diesel. Em primeiro de julho, a companhia informou nova revisão na periodicidade de reajuste nos preços dos combustíveis, que passarão a ser realizados sem prazo definido. Há quase dois meses, a empresa já tinha anunciado mudanças, novamente em seu formato de divulgação de reajustes nos preços de gasolina e diesel. Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina em 2,14% e do diesel em 2,15% nas refinarias. Com o anúncio, o preço médio do litro da gasolina passará de R$ 1,68 para R$ 1,64, enquanto o diesel reduzirá de R$ 2,06 para R$ 2,02. As informações constam em site da empresa, no qual a petroleira detalha preços praticados nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500. No site, a empresa informou reduções médias de preço de 0,036 centavos por litro de gasolina e de 0,044 por litro de diesel. Muito bom, obrigado pela boa notícia, viu, Matias? E olha, essa prática é nova de divulgar em seu site os preços praticados pela empresa, já que existiam ameaças de uma nova greve. Já que acabamos de falar do preço da gasolina, agora vamos conferir como está o andamento do trânsito em toda a região do Grande ABC. Sexta-feira, você sabe como que é, né? O nosso repórter Vinícius Pazzini está na Avenida Portugal e vai trazer todas as informações para a gente. Boa tarde, Vinícius! Boa tarde, Gil! Boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC. Eu estou aqui na Avenida Portugal, no centro de Santo André, para passar todas as informações do trânsito para você aqui da região do Grande ABC. É, hoje é sexta-feira, o trânsito dá bem complicado em toda a região, viu, Gil? É, olha só, na Avenida Guido Albert, em São Caetano do Sul, tem tráfego intenso em trecho próximo à Praça Mauá, sentido Santo André. Já quem passa pela Avenida Goiás, sentido Avenida Guido Albert, o trânsito está mais tranquilo. Mas assim, quem passa pela Avenida sentido Praça dos Expedicionários, encontra mais dificuldade no trecho inicial da Goiás. Já em São Bernardo, quem passa pela Avenida Lyons, na pista expressa, sentido São Bernardo, está tranquila, e sentido Santo André também. Já a pista local, está com tráfego intenso para ir para São Bernardo do Campo, em toda a sua extensão. Quem passa pela rua Jurubatuba, vai encontrar dificuldades para ir para casa. Já em Santo André, na Avenida Pereira Barreto, o motorista encontra dificuldade no sentido centro de São Bernardo, mas no trecho próximo à Telha Norte e ao Shopping ABC, sentido Santo André, o trânsito está muito intenso. E para quem passa agora pela Avenida Perimental, sentido Parque Antônio Flacker, encontra um trânsito parado em toda a sua extensão da via. Porém, no sentido centro, o trânsito está mais tranquilo. Hoje é sexta-feira, todo mundo sai com o seu carro de casa, tanto para ir trabalhar, para fazer negócios. Então, o trânsito em toda a região começa a ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, né? Principalmente no horário de pico, que o pessoal pega no meio-dia, às 6 horas da manhã, ou até mesmo às 18 horas, que o pessoal está voltando do trabalho para casa. Com imagem de André Lennon, Vinícius Pazzini, para o J mais ABC. É com você, Gil. Legal, obrigado, Vinícius, pelas informações. É, sexta-feira o trânsito realmente fica muito complicado. Lembrando que o que está ajudando é que nós estamos aí no período de feiras, mas mesmo assim, sexta-feira sabe como que é, né? Agora, um assunto importante. Começa amanhã o 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba. Quem traz todas as informações sobre mais esse evento aqui na região é o nosso repórter, Vinícius Pazzini, que saiu do ao vivo, mas deixou gravado aqui essa matéria. Confira aqui. O 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba começa amanhã, com uma série de atrações. Uma das novidades deste ano é a inauguração da Torre do Relógio da Estação, que foi restaurada e será entregue no primeiro dia do evento, às 7 horas da noite. Os shows, exposições e intervenções culturais acontecerão em 10 pontos diferentes da Vila Inglesa. Como nas edições recentes, as atividades destacam ainda mais a principal atração do festival, que é a própria Paranapiacaba. Afinal, a primeira atração cultural no sábado será a Banda Lira, na plataforma do Expresso Tuístico, às 10 horas da manhã. No período da tarde, o palco-mercado receberá o grupo Mate e a Ana, 1 hora da tarde. O projeto Tânia Maria, 70 anos, às 3 horas da tarde. Já às 5 horas da tarde, a atração conta com a banda Mulamba e os harmônicos. O festival não para por aí. Contará com diversas atrações também no domingo, com a banda Leandro Matos, banda Derabon, Fábio Diretch e Rodrigo Regis. E Tata Alves serão as atrações no palco-mercado. Legal, né? Será realmente um grande festival para todos aqui na região do Grande ABC. Então fica com uma grande dica da nossa agenda cultural para esse final de semana para você. Agora, presta atenção. O número de casos confirmados de sarampo cresceu 86% em 4 dias em todo o estado de São Paulo. No dia 11 de julho, eram 206 casos. E no último dia 15, esse número subiu para 384. 70% dos casos, ou 272, foram registrados na capital paulista. Os jovens, que representam 20% de toda a população de São Paulo, respondem pela metade dos casos de sarampo registrados no estado. Por isso, a estratégia da Secretaria de Saúde é descentralizar os postos de vacinação para atingir o público-alvo. O Ministério da Saúde confirmou 426 casos de sarampo em sete estados do Brasil. Outros 810 casos estão sob investigação e 986 já foram descartados. São Paulo, infelizmente, lidera o ranking com o maior número de infecções. Representa 82% de todos os registros do país. As cidades de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul têm postos de vacinação contra sarampo nas estações do metrô, da Companhia Paulista de Três Metropolitanos, também conhecida como CPTM, e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU. Isso tudo acontece desde quarta-feira, dia 17, e vai até o dia 16 de agosto. Então, se você está com medo e precisa se prevenir, procure esses postos. Vacine-se porque é muito importante. Antes de encerrar o J Mais ABC de hoje, vai aí uma última notícia. Você sabe que a gente está no inverno, né? E a temperatura começa sempre a cair nessa época do ano. As temperaturas prometem aquecer aí para esse final de semana. Parece que a coisa vai ficar um pouco mais quente. Mas mesmo assim, está frio. E nós ficamos preocupados com as pessoas que, infelizmente, não têm aí um cobertor ou não têm um agasalho para enfrentar o frio que vem pela frente, né? E olha que ação maravilhosa, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, ela começou de novo. Estou falando da campanha do agasalho 2019. Essa nobre ação não poderia ser diferente esse ano. Claro que não. E nós, aqui, preparamos um recado bem especial para você que quer participar. Então, entre nessa ação junto com a TV Mais. Presta atenção no recado. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no pasto municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos restados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, então, está dado o recado. Se você quiser participar dessa ação social tão importante para a nossa cidade, agora você já sabe como participar. Lembrando que, olha, vamos doar coisas em bom estado, né? Roupas, aquelas camisas, vamos dar uma roupa legal para esse pessoal que precisa, né? Nós estamos ajudando essas pessoas e vamos entender que elas vão usar essas roupas e agasalhos doados no dia a dia. Colabore, porque você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. E ajudar o próximo é sempre muito bom. Muito bem, a primeira edição do J Mais ABC desta sexta-feira, 15 de julho de 2019. E olha só, hoje é dia nacional do futebol e dia da caridade. Fica por aqui. Confira logo mais às 6 horas da tarde a segunda edição do J Mais ABC com mais notícias da região. Com uma entrevista exclusiva com o renomado doutor Eduardo Gomes de Azevedo. Ele é CEO da rede de clínicas Ana Aslan no Brasil. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias lá no nosso portal TV Mais ABC. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Tenham todos uma ótima tarde e continue aí com a nossa programação. Próximo encontro, então, às 18 horas e eu espero você. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho